A Giovanna de Boer tá com o delegado do caso e o caso foi agitadíssimo, o polícia metendo o pé na porta e tudo mais. Pô, não, Giovanna de Boer! Pois é, Datena, agitada aqui pros policiais da 4ª Cerco aqui na Zona Norte. Quem nos atende agora é o doutor Ronald Kenney. Doutor, depois dessa investigação aí de quase três meses, né, quantos presos hoje? Qual que é o balanço dessa operação? Boa tarde, Giovanna, boa tarde, Datena, boa tarde a todos. Hoje foram quatro presos maiores, três homens e uma mulher, né, que servia como isca. E foi conduzido pra cá uma adolescente suspeita de envolvimento e foi confirmado, enfim, que ela também servia como isca. E no decorrer da operação policial Onfallon, foi apreendido também um menor que tava com uma mochila cheia de drogas, uma quantidade expressiva de drogas ali na comunidade onde teve a operação. Doutor, e Datena, essa investigação começou a partir de uma vítima em abril, mas em decorrer dessa investigação, quantas já foram identificadas? Olha, foi uma vítima em abril, começou, né, três meses de investigação. Ao longo desses três meses, pelo menos cinco vítimas foram identificadas e dois cativeiros diferentes, né. Doutor, eu gostaria que você comentasse sobre o papel dessas duas mulheres, tanto uma maior quanto uma menor, melhor dizendo, no papel de cooptar essas vítimas, né. O que eles estão fazendo, né, eles estão, além de criarem perfis no Tinder, Rap, Inner Circle, enfim, eles estão criando perfis fakes no Instagram, utilizados com isca, o único propósito de cometimento de crimes, e estão pegando fotos de pessoas joviais, tanto homens quanto mulheres, com perfil público, ou seja, fotos exibidas ao público em geral. Estão printando as fotos, copiando, fazendo novos perfis, né, E essas mulheres que foram detidas hoje, estão se passando, né, por essas iscas, atraindo homens aqui para a região da Zona Norte, principalmente na Brasilândia, né, em determinadas ruas em específico, e passando todas as coordenadas para o resto da quadrilha, para arrebatar e levar para o cativeiro e realizar transferências indevidas em suas contas bancárias. Datena chama a atenção a participação de uma menor de 14 anos nesse crime, né. No celular dela, aqui em depoimento informal, o que ela chegou a informar para vocês, doutor? Olha, ela confessou a participação, né, no celular dela havia um vasto material, vai ser analisado com calma, lógico, mas uma análise preliminar ali já, a gente ficou surpreso aqui com a forma dela tratar com situações, por exemplo, uma vítima que teria reagido, teria sido avejada, enfim, logo em seguida ela muda de assunto, como se nada tivesse acontecido, né, está muito envolvida para ser uma adolescente de 14 anos, e a maior de idade é da mesma forma, né, agora no começo do ano o marido dela foi preso, justamente praticando essa modalidade de crime, só que a vítima no caso, no caso que eu comecei a investigar, ela fez uma videoconferência e a vítima printou a foto, e depois ela recuperou, né, e falou, doutor Ronald, polícia civil, essa daqui é a foto da pessoa com que eu conversei durante 10 dias, nós identificamos e ela foi presa hoje. Datena, essa menor de idade também tem um relacionamento com um dos homens que foi preso aqui hoje, inclusive uma das vítimas chegaram a dizer aqui para o doutor, de que sabiam que lá na Brasilândia tinham muitos golpes do Tinder, mas que mesmo assim foram se encontrar com essas supostas mulheres, Datena. Nossa, Giovanna de Boé, conversando com o delegado muito bem, hein, você viu que os caras meteram o pé na porta, foi um negócio assim, impressionante.